e aí pessoal beleza mais um vídeo aqui ó da loja é nossa não chega aqui no produto nosso que a gente tem vendido campeão de venda esse cara aqui ó chupetitas até aqui na loja aqui ó último pote vende muito aqui viu esse produto aqui é o que mais vende impressionante como as pessoas gostam aqui nesse doce aqui né que é doce retrô doce retrô vou deixar o link na descrição igual site e quem quiser é lembrar a infância vai tá aí na descrição vai tem vários outros itens aí ó agora os outros amendoim ó ó vários tipos de amendoim salgado amendoim é é com saborizado de alho de amendoim doce crocante esse aqui é de bacon você quer mostrar de mel pimenta amendoim runner e é isso aí ó é muito top galera é muito top aí ó vários itens mesmo em breve vão ter também o panetone o panetone mais barata do Mercado Livre vai ter com a gente aí é isso aí pessoal é só pertinho e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL